Um dia de contação de histórias e muitas brincadeiras. O laboratório Interagir promoveu a oficina de Inverno Conviver. O foco era fazer as crianças conhecerem o programa DIGA. O DIGA, que é a sigla para Dialogue, Ignore, Ganhe Distância e Ache Ajuda, é uma estratégia voltada para melhorar a convivência nas escolas e nas comunidades e coibir atitudes negativas como o bullying. Então, por meio de atividades lúdicas, de brincadeiras, de fato, nós vamos promovendo o ensino, promovendo a aprendizagem socioemocional e estratégias para lidar com pequenas situações de conflito. Nós temos a expectativa, então, que essas crianças podem levar essas estratégias para as situações no cotidiano, levando para a sua comunidade, para as suas famílias, para as suas escolas. A oficina serviu como um piloto do programa que vai ser implementado em 60 escolas municipais do Paraná. Nos dois dias da oficina, as crianças ouviram histórias e participaram de brincadeiras que os ensinavam a como cuidar melhor um dos outros. Elas também produziram cartazes sobre o que elas aprenderam nesse período. É uma mensagem de responsabilidade social. Então, que mesmo você sendo criança, mesmo você sendo pequeno, você pode ter um papel importante na sua comunidade. Então, eu posso tornar a minha escola um lugar mais seguro, eu posso ajudar os meus colegas quando eles estiverem passando por situações de conflito, eu posso ser um líder também na minha escola. Então, é de responsabilidade social mesmo. Alguns pais acompanharam seus filhos durante a oficina. As crianças aproveitaram o dia ensolarado e as brincadeiras em grupo. Muito importante. Por que que é importante? Porque a gente precisa aprender a viver em conveniência, sempre um ajudando ao outro. Eles têm uma atividade regular na escola, e as férias ficam alguma coisa meio avulsa, parece que é um momento de desaprender. E, no entanto, essa experiência não. Ela dá uma continuidade ou uma alternativa, porque eles vinham fazendo na escola, que me pareceu bastante interessante para ela. Obrigada. Obrigada. Obrigado.